Amigo prevencionista, será que nós veremos o fim do PGR? Mas como assim o fim de um programa que nem começou? Hoje nós já temos um programa para o gerenciamento dos riscos ambientais, que é o nosso PPRA. Mas o PPRA não faz a gestão dos riscos, porque nós não trabalhamos com o PPRA adequadamente. Ele não é um programa vivo na empresa, ele não é um programa que fica em cima da sua mesa, que você olha todo dia para ele quais são os riscos e as ações que você deve desenvolver. O PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, ele tem esse objetivo, você administra os riscos dos locais de trabalho, que você faça esse trabalho continuamente com o planejamento. Então se nós profissionais prevencionistas não mudarmos a nossa forma de trabalhar, o PGR vai se tornar mais um documento, só mais um programa que as empresas vão engavetar. Então nós devemos mudar a nossa forma de trabalho para que o PGR atinja o seu objetivo principal, que é fazer a gestão de todos os riscos dentro da empresa.